De pro meu Senhor, uma família cheia de amor O tempo passou e Deus concedeu Em meu ventre formou o rei e nasceu Agradeço a Deus por ter mandado pra mim O anjo mais lindo, meu amor sem fim O papai te ama e a mamãe também Filho querido, promessa do rei Agradeço a Deus por ter mandado pra mim Agradeço a Deus por ter mandado pra mim Agradeço a Deus por ter mandado pra mim Agradeço a Deus